Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft Nossa linda amada série de Minecraft com mods no Minecraft 1.16 Com nossos lindos, maravilhosos e cheirosos amigos desse nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje, mas gente linda, nós vamos atrás de fazer uma picareta extremamente tunada E da hora do último mod que a gente mexeu num dos últimos vídeos Então, pra quem não tá ligado, com essa fornalha aqui estranha, a gente pode duplicar minérios É muito da hora, sério E com ela, a gente vai conseguir forjar minérios novos E partes de picaretas, espadas e etc, pra formar uma super picareta Vai ser bem diferente e legal Até porque o mod que foi usado aqui é o Tinkers Mas o Tinkers, ele mudou completamente desde a última versão pré-S Então, basicamente, ninguém do YouTube que eu saiba já fez alguma coisa nessa nova versão do Tinkers Então, vai ser bem legal Mas antes... E aí galera, como vocês estão? Ô, bom? E aí Delete, qual a boa, mano? Então, eu tava jogando aqui no DripCraft e tá mó legal, né? Sim, mano, eu não consigo sair do servidor Fico toda hora jogando, é muito divertido e muito bom poder jogar Com os amigos, né? Pois é, né? Falando nisso, o pessoal anda comentando muito nos vídeos Pedindo ajuda pra fazer alguma coisa igual a nossa, né? Então, é bem fácil Basta ir no site da Enxada Rocha e pegar um servidor Ah, é? E vale lembrar que tem o cupom IRMANDADE, não é mesmo? Sim, ele dá um desconto muito bom, né? Ainda bem que a gente lembrou Sim, mas mesmo assim eu tô meio sem grana E se a galera também tiver? Putz, e tem alguns servidores que são bem caros, né? Aí fica difícil Sim, mas na Enxada Rocha é diferente Você paga menos de 5 reais pro pessoal do servidor Então, isso é muito barato E se usar o cupom IRMANDADE, fica ainda melhor Então é isso Esse é o melhor modo de se jogar com os amigos Enxada Rocha Link na descrição E antes de começar o vídeo Eu gostaria rapidão de pedir pra todo mundo Deixa o gostei no vídeo Que é muito importante E eu tenho um mini recadinho pra vocês, tá bom? Calma aí que eu vou colocar minha câmera aqui Que eu quero falar com vocês Oi, gente Bom, só passando aqui pra avisar Que o vídeo de hoje não vai ser com webcam Por causa que meio que eu tomei a... Tá ligado? Aí eu tomei o ZZZ, tá ligado? Aí como pra gravar eu preciso ligar uma lâmpada louca aqui na minha cara Pra deixar tudo clarinho com vocês Isso dá maior dor de cabeça Então vou deixar desligado hoje E aí amanhã, nos próximos vídeos, já volto a webcam Pode ficar tranquilo, tá bom? Aliás, aproveitando que eu tô com a câmera aqui Eu acho muito difícil, mas Se esse vídeo aqui chegar a 50 mil gostes Eu faço uma maratona de uma semana inteira Tendo dois vídeos por dia aqui de Dripcraft Então, joguei no ar Agora é com vocês Então, antes de começar o processo de criação da nossa picareta Eu queria mostrar que o pessoal tá colocando ruas aqui, ó Tem rua aqui Tem rua aqui E tem ruas aqui Eu vou conversar com quem tá fazendo essas ruas bonitinhas E depois eu vou ver se consigo dar uma adequada aqui na minha também Pra ficar bem legal pra todo mundo Até porque eu nem comecei a reformar o meu terreno Vou reformar ele e vou deixar ele gatão, galera O meu terreno vai ficar o doido Ah, aliás É... Aproveitando aqui No último vídeo aqui Que eu... Que saiu no momento que eu tô gravando isso daqui Teve um comentário com mais de 500 gostes Falando que eu só preciso deixar um inventor E trim Que por causa dele Todos os baús já vão se conectar automaticamente Então Vamos quebrar tudo Colocar um trim aqui E vou colocar 13 trims aqui Oh, funciona mesmo Calma aí, então Então agora que eu descobri que dá pra economizar espaço Deixa eu até ver quem comentou aqui pra agradecer Ó, Eric Obrigado aí pelo comentário Ajudou muito o Lajosa aqui na... Na organização de itens e economia aqui de recursos E também queria agradecer as mais de 630 pessoas Que curtiram esse comentário pra me ajudar a ver Então, obrigado pela dica E bom, arrumei os baús graças a vocês Agora, legal Interessante, né? Agora, dando início à nossa picareta O problema dela é que é o seguinte Eu não preciso só ter os minérios derretidos aqui Eu preciso ter as ferramentas de criação dela Então... Pera aí que vamos fazer elas aqui pra vocês verem Bom, o primeiro item que a gente vai precisar é uma crafting station É uma estação de criação Que ela é nada mais, nada menos do que uma crafting table normal Já o próximo item que eu vou precisar é uma tinker station Que ela serve pra fazer as coisas do Tinkers Que é o mod que nós vamos utilizar Vocês vão entender daqui a pouquinho Agora, uma construção de partes Uma mesa pra craftar partes Um baú do Tinkers E um baú pra guardar paternes Que são padrões Vocês já vão entender também o que é esses padrões Tá, e o último item que a gente precisa é uma bigorna do Tinkers Porém, pra fazer ela, a gente vai precisar daquele bloco de rejunte E então eu vou esquentar ele aqui um pouquinho Olha, Gê Uhul Ô, ô, Carlinho, tudo bom? Tudo bom, Gê? Como você tá, meu querido? Eu tô bem, e você? Tô bem também Ô, você conhece esse mod aqui na minha mão? O que que você dá? Um videogame? Então, isso aqui, ó, Gê Me permite ficar pequenininho no Minecraft Ih, Carlinho, eu vou chutar você, ó Não Faz isso não Olha, Carlinho Aí, eu gosto de estar pequeno Ih, eu tô pequeno também, Carlinho Meu Deus Ô, Gê, é o seguinte, ó Eu fiz uma casinha com o Tizzle E agora nós podemos entrar lá dentro Você quer lá ver? Tá, mas cresce nós pra gente chegar lá rápido Vai demorar muito Verdade, verdade Vamos lá, vamos lá Onde que tá? Tá lá na minha casa Eu tentei fazer igualzinho a minha casinha azul, sabe? Ah, peraí Igual essa casona aqui da hora? Aham Aqui, ó, ela aqui Parece a sua casa de boneca Nossa, pior que parece mesmo, né? Mas dá pra subir aqui? Peraí Ah, só que você tem que ficar pequeno Vai, vai diminuir nós Pera lá, pera lá Vai lá, Gê Vai lá, Lô, Gê Dá pra entrar mesmo Nem ferrando, Carlinho Oiê Oi, Lô, Gê Uhul Meu Deus Carlinho, eu tô numa mini casa aqui Pera lá, deixa eu ficar pequeno também Aí, ó Só que não tem problema Que não dá pra fazer porta, né? Senão não tem como entrar É, mas não Porque uma casa é tipo Aqueles experimentos lá da NASA, sabe? É, aquela assim mini casinha, né? É, ó Pra tampar aqui o buraco Ah, você tá botando os bloquinhos aqui, ó Que da hora Aham, olha só Pega aqui um bloquinho pra você ver Realmente parece que você tá construindo no Minecraft, sabe? Olha lá Ah, dá pra só vir e colocar aqui, né? Olha lá, que legal Aham Ah, eu posso fazer uma escada depois, né? Aqui Ah, dá pra fazer uma escadinha Aham Mas você já tinha visto esse mote, Gê? Esse de ficar Esse dos bloquinhos pequenos já Esse de ficar pequeno não Oi, Gê? Oi Vou clicar em você Pra ser gigantesco dentro da minha casa Ih, caralho Eu vou caber aqui Vai, vai, vai Testa, testa Cuidado, cuidado, hein? Opa, pera lá Foi Ih, Carlinho Eu sou o telhado Bugou tudo aqui, velho Eu não consegui me mexer Sai, sai Oh, assim, assim Pega, eu tô gigante Ah, assim é bom, Carlinho E aí, galera Eu consigo pular mais alto assim? Não, acho que você consegue pular da mesma altura Ah, mas é bom que eu tô gigante agora Dá pra ver tudo bem melhor Ô, mestre, LG, eu vou sair do servidor aí, velho Deixar o segredão Pode ser? Não, não, Carlinho Não Vou pisar no seu aqui, ó Me diminui, me diminui Toma de machado, velho Vai lá O machado fica grande também? Fica gigante, mano Olha isso Peraí, então, então, então Cresce eu aqui com esse item aqui na mão Deixa eu ver Nossa, só Que item que é isso? Peraí, deixa eu ver na sua mão Me deixa normal Vai, toma aí Cresce você Só bota na primeira mão Tá, olha só Caga Fica gigantesco Não, não vai desligar Esse bagulho da veneno Ah, pode ser E eu não consegui abrir nada, LG Não consegui abrir baú Não consegui acessar nada É que tá muito longe, né, do bloco É, ué Acho que sim Toma aqui Você tem que ficar pequenininho quando você larga? Mas é isso aí, velho O que você achou da minha casinha? Não, muito da hora, Carlinho Gostei demais dela Eu moraria aqui, cara Não, eu moraria também Se tivesse cama, sofá, bloquinho É que dormir no chão não dá, né É, não dá, né Tem que morar na minha casa normal mesmo Mas, LG Falou, vai Falou, Carlinho Tamo junto Tamo junto Bom, legal que É nesse meio tempo Que o Carlinho deixou pequeno e gigante ao mesmo tempo Deu de esquentar os blocos aqui, né Eu acho, vamos ver Aliás E se eu fizer aquele item E trollar o servidor inteiro Deixando todo mundo minúsculo O que vocês acham? Eu apoio, hein Comentem aí Se vocês querem isso aí E bom Tem mais um item que eu preciso fazer Que é a bigorna do Tinkers Porém, pra fazer ela Eu tenho que ter alguns minérios especiais Então, agora entra a parte legal do vídeo Que a gente sai daqui Sai das crafting tables Adeus, crafting tables E vamos pra exploração Mas, deixa eu só colocar isso aqui em algum lugar antes Pra não dar problema Ó, e o legal é que tudo se conecta aqui desses itens Por mais que eles não estejam no mesmo bloco É como se todos eles estivessem juntos Ó, consigo acessar os baús Tudo um negócio bonitinho Enfim Agora, a gente tem que ir lá pro Nether Pra pegar minérios E não vai ser um minério qualquer não Nós vai pegar um minério Que junta com Netherita E se torna um dos melhores minérios do Modpack Vocês vão ver, é da hora Bom, estamos aqui no nosso lindo e amado Nether E tem um minério chamado Steepnit Eu sei que é meio estranho Mas existe ele Se a gente achar ele, é bom Na teoria, ele é igual ao Nether Rec E nas pontinhas, ele é branca Será que aquele ali, ó? Ah não, esse aqui é ferro Uh, acho que aquele ali, ó Tá bem diferente aquele ali Será que é ele? É, Steepnit Orr Boa O problema é que minha picareta é de diamante Não quebra ele Eu tive uma ideia Calma aí, calma aí Esse aqui é de qual minério? Tá, calma aí, calma aí Vou pra casa que eu tive uma ideia Pera aí Eu pensei o seguinte Eu vou voltar pra casa E eu vou ver se alguém aqui do servidor Tem alguma picareta forte Porque com a picareta da pessoa Se funcionar, eu posso quebrar o minério E com o minério Eu posso fazer a minha picareta Ultratunada e veloz Só que tem que ver se vai funcionar na prática Ó, o Tex, ele tem uma atômica Vamos ver se dá conta Ô, Tex, bom? Opa, bom? Bom, mano Queria saber se tu me empresta Essa atômica aí pra mim Por dois minutinhos Pode ser, pode ser Toma aí, ó Caiu aí Não trocou? Mano, tô muito lagado, velho Pra mim, você nem tá aqui, tá ligado? Ó, eu vou dizer que isso não é uma novidade não Sinceramente Tá, gente? Eu vou esperar ele voltar pra terra Daí eu vou pegar a picareta Caramba aí, caramba aí Beleza, estamos aqui com o desintegrador atômico do Tex E pra quem não conhece Essa picareta é uma picareta muito famosa No Minecraft com mods Porém, eu não fiz ela Por causa que ela é o seguinte Sim, ela quebra qualquer bloco Com um clique Sem nenhuma dificuldade Então, eu acho que ela não tem tanta graça Assim como poderia ter no Minecraft E também porque ela é feiona, né? Fala tu, mó estranha Enfim, será que vai quebrar? Quebrou? Boa Então, bom Temos aqui dois Steam and it yours E na teoria Dois já vai dar conta do que a gente precisa O problema é que eu preciso de mais um minério Que é o minério azul Que é o cobalto Que é o minério do Tinkers Ué, chegou mais um minério ali, ó Vamos pegar Ah, não Isso aqui é ferro Ah, não Caiu na mentira Os minérios é muito igual A gente não dá pra acreditar, não Tá bom, gente Eu tava procurando aqui o cobalto Aqui no Nether Procurando, procurando, procurando E eu descobri Que o cobalto não está mais no Nether Eu descobri O que eu tenho que fazer É voltar pra casa Entrar na mina E pegar esse minério Esse aqui é o cobalto E agora Eu venho aqui E esquento ele Pra conseguir um minério de cobalto Ó, aqui tem mais É, como eu percebi então Esse mod mudou ainda mais Do que eu imaginava Mas a parte boa É que é melhor do que ter que minerar no Nether Que é tudo arriscado, né Ah, e olha o diamante Que estranho Se bem que o diamante A gente já viu lá no vídeo De como usar a poção de x-ray, né A gente tava com o negócio de brilho no máximo A gente não pôde olhar com tanta clareza, né Nossa, e esse bioma que tá Aqui tá no diamante, né Olha Enfim, agora que a gente minerou isso aqui já Vamos subir pra casa Que agora a gente pode finalmente Fazer nossos itens da hora Ok, agora que estamos aqui em casa já Bão da vida Com nossos itens da hora A gente pode começar Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui bonitinho Como que funciona Pra criar uma picareta Eu preciso de três coisas O cabo da picareta Aquele xizinho Que mistura o cabo com a ponta E a ponta, tá bom Até aí é de boas, né O rolê Eu vou fazer cada uma dessas partes da picareta De um minério específico Pra ficar mais forte Então, vamos começar fazendo Os moldes das partes da picareta Eu vou explicar mais ou menos, ó Vou fazer uma partinha aqui De madeira dessa daqui Uma dessa E uma dessa E uma dessa daqui também Agora, o que a gente tem Basicamente É os moldes Pra poder fazer uma picareta de madeira Então é mais ou menos assim que funciona O cabo O xizinho que conecta E a ponta da picareta É bem mais fácil do que parece, né Porém O que eu vou fazer agora É derreter seis barras de ouro Elas vão derreter aqui Nossa, olha que estranha Ela gigante aqui Eu não tinha visto Boa, derreteu Tá bonito, então, ouro E o que eu vou fazer agora É pegar essa pontinha de madeira Colocar aqui Agora essa outra pontinha de madeira Colocar aqui E vou jogar ouro Por quê? Por causa que o ouro vai chegar Vai fazer o molde E vai derreter a madeira E coisa ali Tem placa de ouro Pra usar de molde Assim agora Eu vou dar no exemplo Vamos supor Derreter esmeralda E jogar laguim Entendeu? Ou também Eu posso vir aqui Pegar uma barra de minério E tacar ouro Por cima Assim criando um molde de barra Então sempre que eu tiver Algum minério aqui Tipo, tem uma barra de ouro aqui Eu posso vir aqui E transformar numa barra E bom, agora que a gente Tem os mods base De todas as partes da picareta A gente pode começar A fazer a nossa picareta Finalmente E bom, vamos começar Pela parte base da picareta Que é o cabo dela A parte que segura a picareta Eu vou fazer ela Do minério mais forte Do mod do Tinkers Que é o maniulim Pra fazer o maniulim É bem engraçado, olha Pra fazer o maniulim Eu preciso esquentar Cobalto Três barras de cobalto Com um mountain debris Que é basicamente Uma neaderita derretida O problema É que além de fazer isso É um processo um pouco complicado Porque pra você poder Esquentar a neaderita Você não pode usar lava normal Você tem que usar Uma lava mais quente Que é comum E agora Dentro da nossa fornalha A gente tem lava E de combustível A gente não tem nada Por quê? Porque eu esvazio O nosso combustível Pra gente só poder Ter o combustível bom E agora o que a gente faz É um pouco estranho Eu diria Que é o seguinte A gente tira O nosso colar da imortalidade E tira O nosso anel De resistência ao fogo E agora A gente pula na lava E com isso A gente vai estar levando dano Deixa eu sair daqui Pra não morrer E como vocês podem ver Esse dano Está sendo convertido Em sangue Que quando misturado Com a lava Vira sangue de lava E agora E agora É só ficar nesse processo Um certo tempo Boa Falta pouquinho Falta pouquinho Ô Sam Quer me ajudar Numa coisa? Quero Ajuda Ajuda Eu também Vim te chamar Por uma coisa Você me ajuda Primeiro Depois te ajuda Pode ser? Pode ser Fechado então Tá Eu quero teu sangue Que? Pula Mas não morre Vai lá Como assim? Pular mas não morrer Eu preciso do teu sangue Pra fazer sangue de lava Então Vai lá Sam Quando a gente vai pra morrer Tu sai daí Tá bom? E pronto Agora temos uma cobaia aí Pra arrumar o sangue Pra nós mais rápido Agora tendo bem mais rápido Agora que a Sam Tá ajudando aqui Com o sangue dela Olha lá O tanque tá enchendo Já tem cinco baldes De lava com sangue Podemos sair Podemos sair Vai E bom Sam Graças a você agora Eu tenho um montão De lava com sangue Que eu vou poder usar Pra esquentar os minérios Mais bolados do mod Mas No que tu quer ajuda? Então LG Já que eu te ajudei Nossa Te ajudo Nossa Não é só de agora Você sabe disso Ué Que tu quer? Esse tom de voz aí Me parece um grande problema Não Não Seguinte LG Hum Deixa eu te mostrar Um item que eu craftei Você vai ter que vir Um pouquinho pra longe Comigo aqui Cara Eu tenho medo de usar E acontecer coisas erradas Vamos testar aqui então Eu acho que tem Que é isso aí Então Você quer ficar perto disso mesmo? Eu quase morri Você é Eu tô fraco Você quer uma bomba em mim? Mano Isso aqui é nada mais Nada menos Que uma bomba de proximidade É um mini tartaruga Você não quer que eu coloque No chão de novo né? Não Não precisa Então É um mini tartaruga Que a partir do momento Que eu coloco ela no chão Ela explode Ela é de proximidade Então quando alguém chega perto Explode Tá mas por que tu fez isso? Ah LG Ah LG Por que será né? Não sei eu Tu quer explodir quem? Quem? Não é apenas quem São as pessoas que eu vou explodir Caraca Tu vai atacar todo mundo? Então Por isso que eu vim chamar você LG Ah por que que eu faço parte Desse seu plano maquiavélico? É lógico Não tem pessoa melhor Você quer começar por quem? Tá 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 Vamos lá Pera Eu tenho 10 aqui Será que eu grafito mais? O que você acha? 10? Não Não Se tem 10 Vamos usar essas 10 Se der bom A gente faz mais Beleza Beleza Toma 5 Para você Cuidado Não coloca no chão Por favor Tá Vamos lá Quem você acha Que pessoas boas? Ele gira Opa Fiz um teste sem querer Opa Eu vou morrer mano Isso aqui dá mó dano Não fica gasto assim não Bora pôr uma na casa do Knight Por causa que eu tava agora a pouco ali De boinha craftando item O moleque chegou Me encheu Ele tava E botou fogo em mim Do lado de você correndo Vamos Vamos Cadê Qual Pera aí Você sabe que ele tá construindo uma casa aqui agora Então a gente tem tempo de colocar ela naquela outra casa feia dele Nossa Tá agindo a casa Vai LG Primeira boba vai você Você não explode ela Só se você clicar nela Pode colocar de boa Pronto Isso é muito crocadillage Meu Deus Tá Ah só vez Só vez Só vez Quem você acha que seria legal O Foca Você tá vindo de a frente Vamos no Foca Vai 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 agora é tua Agora é tua Pera eu vou colocar aqui ó Ei ei Que bom Que isso aqui Tadinho dele Ele ficou bravo Que susto velho Na moral velho Tem me matado o coração Ele ficou louco Ele chegou pra olhar o bumbum Você sabe uma pessoa que vai ser muito legal O Carlinho Quem O Carlinho Mas é mó dó Por que Você tem certeza Você acha que não O Carlinho vai dar risada Então vai coloca aí Coloca no lugar bem estratégico Aqui ó Ele nem vai ver Ele só vai entrar e A bomba não explode Pode ser muita maldade velho Porque ó Com você Como você que ativou a bomba Ela não explode Mas com ele vai explodir Tá e quem mais você sugere Ó tem o jazz Só que uma pessoa que eu queria estar explodindo É o bruninho velho Porque é o seguinte Imagina o bruninho ser explodido E bravo Tu tá ligado que ele guarda rancor né Ele vai atrás do cedo aí né Opa Acho que eu quero colocar aqui na base do jazz Deixa eu ver Vai por na base do jazz Eu coloco aqui do lado ou à frente da porta Eu acho que você tem que botar tipo aqui né Tá 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 Sai daí Senão vai explodir Tá Coloquei Boa Eu vou fechar aqui Tá vai Isso é crocodilagem amiga Isso é crocodilagem Você tem quantos ainda? Tenho três Três Tenho duas Ô Sabe o que é aquele senhorzito ali Ô LG Pensei na próxima pessoa que você sai colocar Você quer pôr na casa da pô? Coloca lá vai Eu não vou colocar nada Eu finalmente virei amigo dele De não esquecer que eu passei isso Eu não posso te achar minhas mãos Ele nem vai saber que vou ser Vai LG Meu Deus Sabe o que eu vou fazer Senão? Vou fazer uma mais gamer ainda Na entrada da mina dele aqui ó Aí vai ser uma mina mesmo Vai ser explosivo No bobo Vai ser bom Mas ele vai entrar lá? Vai com certeza vai Tá 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 É o mano Qual a próxima pessoa? O Elquinho Ele me ajuda muito Eu tenho dó de colocar na casa dele Ué Vai no Bruninho Tu não falou que ele ia colocar no Bruninho? Cara o Bruninho é Mano o Bruninho é perigoso Ele já vem no shift aqui Pra ele não ouvir nós Ele tá um Ele tá um Ele tá um velho Eu vou colocar bom Calma calma Não coloca Não coloca Não coloca Pera Deixa eu ver onde ele tá Ele tá ali ó Ó Você vai põe uma nesse bloco aqui E uma no andar de baixo Mas põe no andar de baixo Ele já ele limpiu nós Você viu isso né Ó ele vai descer em algum momento Coloca bem no quentinho Como hora ele vai descer Coloquei uma ali E uma outra aqui perto Pra quando ele for sair Será? Eu acho que ele deve estar Craftando alguma coisa né Não sei Mas o problema é que Se a gente estiver perto Na hora ele vai saber Que foi a gente né Então vamos sair daqui LG Tá 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 Chega 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 Será que chega? Eu sei que tem outra pessoa Que morando aqui à frente Mas as minhas acabou E as suas? As suas Eu tenho a última aqui Que o senhor vai colocar Tem a última Eu vou colocar? Tá Exato Uma pessoa específica Que tá morando aqui à frente Que eu vi Ah você colocou na casa De alguém daqui de perto Tá Deixa eu ver Exato Tem uma pessoa aqui Morando aqui perto Nesse lugar aqui ó Aqui nessa casa aqui Tá morando aqui De quem que é? Eu não sei Mas eu vou pôr aqui ó Botei Ah é a Cherry? Ô louco Mas ela é uma amiga Por que vai fazer isso com ela? É verdade É verdade Será que tem como tirar agora? Pior que eu fiz Nossa eu fiz investimentos com ela É verdade Deu de tirar Deu de tirar Deu de tirar Tá 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 O que que mora ali? Vamos ver ali Olha o Danrique aí 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 Coloca aí Eles tão aqui Ó ó ó Tive uma ideia Eu vou dar um tapa nos dois Ah ó Pra você E ó Eu vou colocar bem aqui ó Pra eles Fala mais alto Que isso? Isso é muito bom Eles sem entender nada Eles tão totalmente perdidos Tá 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 Sam 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 Oi Oi Diga Chega Chega de De traquinagens por hoje Mas Eu acho que se a galera gostar A gente pode fazer mais uma vez Cara Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma meta LG Ah ah Comente Comentem aí gente Vocês querem Que eu mais o LG Se junte novamente Para explodir E da próxima vez Eu vou cara Eu vou fazer uma coisinha Que LG Hum Que vai ajudar a gente Você não tem ideia Não 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 Aguarde Só se a galera comentar muito aí Aí nós faz de novo Beleza Fechou E também Ninguém Ninguém me dura Que foi a gente Ela acredita LG Ô Bruninho Eu sei que você tá na calça Pra deixar bem claro Quem botou essa daí Foi a Sam Tá E ela que craftou o item Ah Bom saber Tá gravado Que ela craftou Ela me dropou E ela que colocou na sua casa Bom saber Já vou preparar Minha armadura aqui E a minha arma Eu falei que ela era Vingativa Você não falei Porque daí eu já vou Ficar imortal E não vai ter BO de novo Você morreu Bruninho O que aconteceu O que aconteceu Agora Enquanto a Sam Tá ali tentando Em cima do bagulho Tava num cantinho Que não dava pra ver Agora enquanto a Sam Tenta não ser atacada Pelo Bruninho Gente Aqui ó Crocodilagem Master Agora vamos embora E bom Após essa brincadeira Da hora Com a Sam aqui Foi intrigante Foi intrigante Agora o que eu tenho Que fazer aqui É pegar o nosso Blood Lava Que é o nosso Sangue de Lava Na real Antes eu preciso gastar Essas Lava Que tem aqui Putz Como que eu vou fazer isso aqui Tá Tive uma ideia Ó Se eu coloco Um minério Ó Eu tenho aqui ó 700 mililitros De lava Se eu colocar Pra esquentar o minério E esperar um pouquinho Ele desce um pouquinho Então eu vou fazer isso aqui E pronto Agora a gente não tem Mais nenhuma lava aqui Agora que a gente Esvaziou o nosso Tanque de lava O que a gente faz Vai ser encher o nosso Tanque de lava Com sangue Então a gente vem aqui Pega o balde Coloca aqui Pega outro balde Coloca aqui Pega outro balde E coloca aqui Pega mais um balde E coloca aqui Encheu esse Bom Vamos ver se tem mais Que a gente já pega mais Daí Coloca aqui A parte boa É que esse Esse balde de lava Aqui Ele serve pra esquentar Qualquer coisa Porque ele é um balde Normal de lava Só que ele é mais quente Tá ligado Mano Eu fiz um bloco De sangue Uh legal Bom O que importa É que agora A gente tem o blood lava Aqui A gente pode botar Uma nederita aqui E três cobaltos O rolê É que antes A gente não poderia Fazer isso Por causa que Sem essa lava Com sangue Que ela gera Uma temperatura De mais de 1200 graus A gente não quer Conseguir derreter A nederita Então agora A gente vai pegar Nossa nederita esquentada Vai misturar com Nosso cobalto E vai virar Maniulin Agora a gente vem aqui E joga maniulin aqui Pega a nossa pontinha De maniulin Pega o cobalto Joga ele aqui E agora Só falta o nosso Stibnit A gente coloca ele aqui Ó o stibnit Pra derreter ele Precisa de 2000 graus Galera Bom Então por enquanto A gente não vai poder fazer A pequena de stibnit Mas tem um outro minério Que vai fazer a gente minerar Extremamente rápido Que vai funcionar direitinho Quer ver E ele é esmeralda Então a gente vai derreter Esmeralda aqui rapidão E vai tacar aqui Vai faltar uma Tá bom Faltou um pouquinho gente Ó não encheu tudo Agora foi Boa E foi Com isso A gente tem todas as partes Da picareta Que a gente precisava Que era O graveto de maniulin O xizinho de cobalto E a pontinha dela De esmeralda E com isso A nossa picareta Já tem um nível de mineração De 8.67 Porém Ainda não é o suficiente Porque a gente precisa Melhorar ela ainda mais E pra melhorar ela Que agora entra a parte legal Além dela já ser Uma picareta modificada De vários minérios A gente pode melhorar ela Ainda mais Como? Assim olha Botando um diamante nela Fazendo ela aumentar O nível de mineração E durabilidade E depois botando Uma nederita Tornando ela imune a fogo E minerando mais rápido Ainda de novo E como se não fosse o suficiente Dá pra melhorar ela Ainda mais E o jeito que eu vou fazer Isso é nada mais Ainda menos Que com Redstone Você vai entender já já Deixa eu só ver Se alguém aqui tem Redstone pra me emprestar Olha o Foca Vamos ver com o Foca 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 E aí meu querido Olha só minha nova Mochila jata Ui 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 Tá aqui Tá Ui 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 É Ô Foca Ô Foca Fala tu É Tu tem Redstone aí? Ah meu querido Veio no lugar certo Redstone Tem mesmo? Ô louco Pacas Véi Pacas Quanto tu precisa? Cara Tu consegue um pack De bloco de redstone Deu que sobrar eu devolvo? Um pack de bloco de redstone Deixa eu ver aqui Eu tenho 29 E tenho umas 400 e pouco Não sei se vai dar pra fazer um pack Grafita aí Vê quanto que dá Grafita aí Vê quanto que dá Beleza Beleza Ah Deu um pack Deu um packzinho Ó louco Ó louco Um pack 13 Ó pega aí Aí depois tu me paga Depois tu me paga Então Tu vai querer o que? Vai querer redstone de volta Quer dinheiro O que que você quer Foca? Ah Dinheirito Tá ligado que eu tô pobre Pô É então Eu te dei cinco Aquela vez Você conseguiu fazer alguma coisa Com aquele cinco? Consegui Consegui Traivar mais já em 15 já Tô evoluindo Tô evoluindo Deixa eu ir E quanto você quer Por essa redstone aqui? Não sei Quanto o seu coração mandar Meu querido Quanto o seu coração mandar Tá ó Vamos fazer o seguinte Então ó Eu vou usar lá E eu vou ver se vai dar Pra usar tudo Ou se vai sobrar Daí depois disso A gente nem negocia Tá bom? Pera aí Então rapidinho Tá Então na teoria É só a gente vir aqui E tacar redstone Porque a redstone Faz o que? Ela dá haste Que é minerar mais rápido Então a nossa picareta Que minera na velocidade 10.71 Com cada bloco de redstone Ela aumenta um pouquinho mais E agora A nossa picareta Está minerando Nível 16.6 E aí eu usei pouquinho bloco Deixa eu devolver lá pro Foca Vou dar cinco Já que foi pouquinho bloco Foca Opa, opa, opa Opa, ó Pelo que eu vi Eu consegui usar apenas seis Ó, você tem a bigorna do Tinker? Espere só um segundo então Tem, tem sim Ô, louco Ah, tu tá evoluindo A picaretazinha do Tinker Mano, eu sofri pra tentar ver Como é que funcionava isso Mas eu não consegui não, velho É, então, é que o Tinker Ele mudou tudo nessa versão, né Então nem tem Não tem nem tutorial, né, cara É, então, apanhei É por isso que eu fiz a Atomic Ó, Foca Eu usei mais ou menos seis blocos Então o cincão serve? Já que foi pouquinho Cincão, cincão, cincão Cincão vale a pena, mano Olha, ó Cincão, foca Opa, valeu, meu querido Precisando de qualquer coisa Qualquer item Qualquer serviço Tô por aqui Preciso ganhar dinheiro, hein Ah, tamo junto Aqui, ó, picareta que eu fiz Ó, que bonitinho Olha, mano Queria muito fazer uma dessa Mas eu não consegui não Eu perdi a paciência, né Depois eu te ensino, mano Que aqui é complicado mesmo Enfim Ô, Foca Já que eu fiz ela aqui Eu vou testar, né Então já volto, mano Obrigado Beleza, vai lá, vai lá Testar E bom, galera Na teoria A gente tem uma picareta Finalmente aqui na série Que pode quebrar qualquer minério E é melhor do que a de diamante Afinal As de diamante Tem nível de mineração oito E a nossa tem um pouco mais que dezesseis Então, na teoria O bagulho tá bom Nós temos que testar só E seguinte Se vocês gostarem aqui Do vídeo dessa picareta aqui Eu posso fazer Uma coisa mais legal ainda Porém Eu esqueci da TNT Bom demais Mano O bagulho era meu mesmo E eu esqueci Muito animado Pra ter essa picareta aqui Mano Ela é muito diferente É muito doida Tá Vamos quebrar uma pedra Uh É rapidinho Ela quebra os minérios Quebra Tá Tá Peraí Vamos quebrar uma coisa mais difícil Com ela Vamos quebrar uma obsidian Pra ver Pronto Fizemos uma obsidian Vamos testar nela aqui Ah Tá rapidão Tá rapidão Ô louco Não Eu amei essa picareta E pra reparar ela Quando estragar a durabilidade Que tem três mil Então vai demorar É só literalmente Eu botar esmeralda Porque como a ponta dela Vem da esmeralda Pra reparar ela É com esmeralda Ih Olha que bonita gente Na moral Cara Da hora demais Da hora demais Caraca que da hora Isso que eu não encantei ela galera Na moral Então galera Ô mano que da hora Eu tenho mais uma coisa pra fazer ainda Que é o seguinte Essa picareta Ela minera em linha reta Beleza Um bloco Rápido E se eu falar Que tem como Eu fazer uma picareta Que minera Três por três Assim Ultra rápido E que eu posso colocar os itens Pra ir no meu baú Ou automaticamente Esquentado de uma vez Se vocês quiserem Que eu faça um marretão Comentem aí no vídeo Que eu posso fazer um vídeo Sobre esse marretão Três por três Mas por agora A gente já tem uma picareta Incrível pra usar Ao longo da série Que eu simplesmente Amei Mano Da hora demais Essa picareta Eu tô feliz pra caramba Com o resultado E ela é diferente E é bonito Tenho certeza que só eu Vou botar ela no servidor Mano Isso ficou mais da hora Enfim Vamos embora daqui Que nós temos mais coisas pra fazer Mas Isso vai ficar pro próximo episódio Então se você gostou desse daqui Por favor Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês amanhã E é isso Ela se falou E Oba